Bom dia, gente! Bom dia! Gratidão aos novos espíritos que Deus abençoe imensamente. Aqui é a Rosane, do Sítio Engenho Verde, aqui no Paraná. E o nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma excursão que nós fizemos para a Ortitec em São Paulo. Muita inovação, muita coisa nova acontecendo. A primeira vez que eu fui, já é a 28ª Ortitec, 28ª. E essa foi a primeira que eu fui. Muita inovação, é uma feira feita em Olambra, São Paulo, destinada para o público. Dessa feira são os pequenos e médios agricultores. Então tinha gente do Brasil inteiro, tinha caravanas do Brasil inteiro. Muitos ônibus, deu para conhecer muita tecnologia e inovação que o pessoal está fazendo. É uma feira diferente, né? Mas olha, a gente falar em pequenos médios agricultores, olha aqui. Essa aqui é a nossa adubação verde de inverno. Aqui a gente tem aveia e o nabo forrageiro. E essa florzinha aqui é o nabo forrageiro e já está cheio de abelhas sem ferrão aqui. Eu não me canso de falar das abelhas sem ferrão, gente. Sem abelha não existe vida, não é verdade? São elas que são as polinizadoras, fazem a polinização para a gente ter alimento na nossa mesa. Beleza? Tem algumas plantas que não dependem delas, mas a maioria depende, viu? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Lá da feira, para vocês terem uma ideia. Quão grande era essa feira. Era ou não era, né? Porque eles fazem todo ano. Bem bonita, viu? Aqui era onde nós entrávamos, o pessoal da excursão, ponto de encontro tinha aqui. E o pessoal que não ia com excursão, que queria só conhecer a feira, entrava aqui. Tinha recepção e bilheteria, só que pagava aqui, pagava para entrar 50 reais. Nós agricultores que estávamos nas excursões, a gente não pagava. Nós fomos com o Sebrae, o Sebrae Paraná, um grupo de agricultores aqui da região metropolitana de Curitiba. E pelo que eu vi aqui, gente, eles deram isso aqui para a gente na entrada lá. Então, a gente tem uma ideia do que tinha. Aqui o setor preto, o setor marrom, o setor azul, o setor vermelho aqui no meio e aqui o setor verde. E aqui, gente, era a praça de alimentação. Tinha restaurante, lanchonete, tinha uma confeitaria muito boa. Aqui tinha o pessoal tocando música ao vivo, uma pracinha assim, bem bonitinha. Acho que a gente não conseguiu visitar, gente, nem a metade. Era muito, quer dizer, a gente até conseguiu andar, mas não conseguia entrar em todos para ver o que estava acontecendo. Entramos, a gente teve que focar. Ah, vamos ver isso, isso e isso. Para aí a gente conseguir, né, ver o que era de interesse nosso. E estar visitando e entrando nos estandes para conversar com o pessoal. Bom dia, gente. Três horas da manhã. Estamos indo de encontro ao... Encontrar com o pessoal dos empreendedores lá no Sebrae, em Curitiba. Para a gente estar indo visitar lá, a Ortitec. Nossa, nossa rua aqui está bem esburacada. Está precisando de uma manutençãozinha aqui. Aí tem que ir meio a dez por hora. Está frio. Chegando o inverno hoje, gente. Onze da manhã, entrada do inverno. É... Estação fria. Aí, gente. Indo lá para a exposição, em Olambra. Né? Quase chegando. O que você está tendo aqui? Você está bando... Você está bando. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Da região metropolitana de Curitiba. Dá um oi, hein, gente? Beleza. Todo mundo aí? Deixa eu chegar aí. Tem certeza que vocês estão no mesmo grupo? Não, eu tenho certeza. Ah, chegou mais um pessoal ali. Tirar uma foto aqui. E aí, que barbaridade. E aí, que barbaridade. Obrigado. Estamos aqui na Orttec, em Olambra, São Paulo, na maior feira de hortifruticultura da América Latina. Estamos aqui. Não dependem de tecnologia, quer dizer, a tecnologia foi empregada lá atrás. Estou empregado, estou prefeito aqui de Olambra, tenho muito orgulho. Obrigado. 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 E aí, gente, último dia de feira. Vamos que vamos. O povo tirando foto. Do símbolo aqui de Olambra, né? Moinho. Já se aproveita. Já se aproveita. Gente, já aproveita. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Ativa o sininho aí para os próximos vídeos, tá bom? Então, gente, se você está chocando agora, já se inscreva no nosso canal. Deixa o seu joinha. É muito importante para a gente. E ativa o sininho aí para quando está saindo o vídeo, você ser o primeiro a saber. Tá bom, gente? Gratidão a Deus por esse dia maravilhoso. Gente, olha que céu. Olha esse adubo verde. Temos que agradecer, gente. Gratidão. 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 Obrigado.